Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha mudança de estilo em 3 looks e trazer alguns elementos que você pode identificar no seu armário e no seu estilo também. Oi, meu nome é Luísa, eu sou consultora de estilo consciente e se você tá em busca de conhecer mais o seu estilo pessoal e o potencial das roupas que você já tem no armário, já se inscreve aqui no canal. É importante dizer que esse processo foi um processo gradual, ao longo dos anos eu fui aplicando tudo que eu ia aprendendo, colocando em prática pra trazer esses resultados e chegar onde eu cheguei hoje. Mas você não precisa passar por todo esse processo e demorar anos pra chegar nos mesmos resultados. Foi por isso que eu criei o curso Estilo Consciente, onde eu vou passar pra você o passo a passo, exatamente a mesma metodologia que eu apliquei em mim, pra você chegar nesses mesmos resultados. O mesmo resultado é de fato você definir, conseguir definir o seu estilo através de elementos de estilo. Isso vai te dar autonomia e liberdade pra você passear por todos os estilos que você quiser, encontrar de fato o seu estilo único e que isso faça sentido dentro do seu estilo de vida e também com a intenção da imagem que você quer passar. Muitas vezes a gente tem diferentes objetivos dessa imagem, das sensações que a gente quer passar em diferentes cenários da nossa vida, né? Então é importante a gente poder passear por esses elementos ao invés de se encaixar em caixinhas de estilo universal. Então se você tá em busca de um questionário, uma fórmula mágica que eu vou te dizer aqui qual é o seu estilo universal, esse curso não é pra você, é mesmo pra entrar, mergulhar a fundo, pra descobrir o que de fato funciona pra você numa forma mais livre. A gente vai fazer tudo isso através do meu método ESCO e também com muitos exercícios práticos. Então eu passo a metodologia, você aplica, põe em prática, executa pra colher os resultados. E tudo isso durante um ano você vai ter acesso a mim, na comunidade das alunas e também acesso a outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo com você pra que haja esse compartilhamento, essa troca e enfim, muito maravilhoso. Se você se identificou, se isso chama pra você, o link tá aqui embaixo, as inscrições estão abertas, essas vagas são limitadas, então não perde tempo, já garante sua vaga. Bom, então vamos lá. O primeiro look que eu queria compartilhar com vocês é o meu famoso look básico, né? Então como é que eu saí, como é que foi essa transformação, essa mudança de estilo nesse look super básico, esses dois looks, né? Vou botar aqui de exemplo pra vocês. Era o que eu usava basicamente, jeans e uma blusinha básica, cores neutras, ou então uma camisa com uma estampa clássica de listras, né? Uma coisa assim, bem clássica mesmo, estampas clássicas e cores neutras e um jeans skinny. Essa era eu reproduzida num look, basicamente. Então o que aconteceu? Qual foi essa mudança? Porque muito desse processo que vocês vão ver até no curso, algumas coisas, alguns elementos, algumas prioridades são nossas e a gente carrega através dos diferentes estilos e dos looks das imagens que a gente quer passar. O conforto é uma dessas coisas. E a versatilidade, que eu definia no antes como cores neutras peças básicas, mas que hoje as minhas peças básicas se traduzem em cores, então blusinhas coloridas, mas com textura, ou até cores neutras, mas que carregam uma textura. Então é diferente uma camiseta básica de uma blusinha que eu tô usando agora, que é uma preta básica, mas ela tem uma textura. Não sei se vai dar pra ver aí, mas ela é um tricôzinho, então essa textura já eleva o fato de ser uma cor neutra básica. Às vezes é um corte, uma modelagem, um detalhezinho, tá bom? Mas isso já traz um novo patamar de um look básico, de uma peça básica. E também adicionar a terceira peça sempre que eu conseguir. Os blazers, jaqueta, jaqueta jeans, coletinho, cardigan, então dependendo da estação do ano, né, que eu tô aqui no Canadá, então varia bastante, eu consigo brincar com diferentes terceiras peças pra deixar esse look mais compostinho, assim. Eu gosto muito da ideia da terceira peça e quando não dá, eu adiciono pitadas nos acessórios. Por exemplo, tô aqui com um look preto, que raramente eu uso mais, mas adicionei um brincão com uma cor pra dar um tchan, eu tô com um batom também, tô fazendo uma combinação. Então, adicionar uma terceira peça, se não dá, que tá muito quente, adicionaria um cintinho de cobrinha, de oncinha, alguma coisa pra trazer, pra elevar o básico. Então, essa minha transformação através desse primeiro look, digamos assim, não sei se vocês conseguem ver, mas era de uma simples calça jeans com uma blusinha básica. Agora os meus básicos, ou eles têm texturas, ou eu até exploro mais as cores, trazer modelagens de diferentes cores, mesmo além dos neutros, não tenho mais medo de fazer essas combinações, eu entendo que as cores também são fáceis de combinar e podem se traduzir num armário versátil e também através de adicionar uma terceira peça, seja no friozinho quando dá uma terceira peça, eu, jaqueta, cardigan, blazer ou nos acessórios, através de cores, estampas, texturas, nos acessórios pra deixar mais com essa bossa. O segundo look também é um clássico de Luísa, quando eu comecei a explorar mais, e o mix de estampas. Eu fazia muito esse mix de estampas de listra e oncinha, não sei se dá pra ver, mas repara que a minha sapatilha ali é de oncinha. Então, era um mix de estampa muito sutil, eu tava ali experimentando ainda, vendo se... Hum, será que... e ainda achava que era too much, que era demais. Então, esse mix de estampas, eu passei a ser traduzido esse elemento do meu estilo, digamos assim, que é um pouquinho mais ousado, que naquela época isso já era muito ousado pra mim, hoje se traduz nas combinações de cores. Eu faço esse mix de estampas, ou eu trago esse elemento da ousadia, ou de uma criatividade, ou de uma coisa a mais, através da mistura de cores, das combinações de cores, que tem diversas opções, então, ou fazendo um look todo mundo cromático de um tom só, ou fazendo cores análogas, rosa, vermelho, ou então cores complementares que estão postas no círculo cromático, enfim. As cores também é um elemento muito forte, que a gente pode trabalhar dentro de cada estilo, né, de cada pessoa, que é muito único de cada um, mas que hoje eu enxergo como esse elemento muito forte na minha identidade mesmo, que representa o meu lado criativo, que eu acho que aquela estampinha listra, como assim, ainda tava muito sutil pra de fato demonstrar tudo isso que tem, essa personalidade, esse lado criativo meu, tá? Tá fazendo sentido pra vocês? Me conta aí, vocês conseguem identificar esses elementos que talvez vocês possam trazer dentro do armário de vocês, dentro do estilo de vocês, através desses elementos? A ideia é muito isso, é por isso que o meu método, ele é focado em elementos, que a gente consegue caminhar independente do estilo final que o seu look vai tá, você vai saber os seus elementos e você vai conseguir traduzir isso em diferentes cenários da sua vida. Então vamos pro terceiro look, e o terceiro look é tudo sobre modelagem. Esse é um elemento que as consultoras falam muito pouco, mas é um elemento muito, muito importante, que faz total diferença. É um elemento que se você começar a reparar quando você tem as suas referências, vai mudar a sua vida. Então, essa aqui é a grande diferença pra mim, através desse terceiro look. O meu antes, a gente tem uma Luísa Linn que fez uma consultoria de estilo, quando eu estudei, fiz a consultoria de estilo. Apesar de, na teoria, eu ser o corpo ampulheta, eu me identifiquei como corpo triângulo invertido, ou seja, eu tinha um ombro, eu tenho, né, eu me vejo com um ombro mais largo que o meu quadril. Então, o truque que a gente aprende é você usar saias com volume, parte de baixo com volume, ou seja, saia e vazia, como é o exemplo dessa foto, essa sainha abertinha, sainha em A, vestidinho em A, qualquer coisa que vá trazer informação pra parte de baixo do corpo, pra equilibrar a silhueta. Calças coloridas, por exemplo, eu usei bastante. Estampa na parte de baixo. Então, eu experimentei tudo isso ao longo desse processo, onde eu tava me limitando, talvez, né, em todo esse processo, do que é o tipo de corpo e do que é o meu estilo universal, então eu usei muito isso. E também, principalmente, a parte de cima, nesse look eu quero chamar atenção pra isso, pra parte de baixo, sendo esse volume e essa saia em Eva Z, que traz uma leveza, um romantismo, que não é nada a ver comigo, nunca teve, mas que eu usava pra equilibrar e seguir a regra. E também a parte de cima, as minhas terceiras peças eram todas acenturadas, justinhas acenturadas. Então, blazer acenturado, jaqueta jeans acenturada e essa jaquetinha aí preta eu usei bastante, maravilhosa, mas também super justinha. A minha grande transformação nesse look hoje, atual, é que as minhas terceiras peças são todas oversized ou retas e as minhas saias, ao invés de serem vazê e qualquer coisa que remeta ao romantismo, que não tem nada a ver comigo, foi embora. Então, as minhas saias hoje são retas. Basicamente, eu compro saia reta. Fazendo essa composição, a ideia, olhando o look inteiro da modelagem, antes eu posso até tá, tá lá a ampulheta, perfeita. Você olha ali no primeiro look e tá a ampulheta, né? Ali, marcada a cinturinha, abre com a sainha. Só que eu me vejo, me representa muito mais esse look com essa combinação da saia mais reta, mais justinha até, né? Uma saia reta e um blazerzão oversized. Esse blazer poderia ter uma jaqueta oversized, então eu fiz todas as trocas no meu armário, minha jaqueta jeans, que é uma peça essencial pra mim, que antes era acinturada. Comprei uma jaquetona mais folgadinha. Os blazers meus, que eram todos acinturados, mais justinhos, comprei esse blazer aí, inclusive maravilhoso, achei no braxó. Todo grandão, assim, meio boyfriend mesmo. Parece que eu roubei do meu namorado, mas assim, isso me representa muito mais. Pode ser que não tá marcando a cintura, pode ser que não tá equilibrada a silhueta, que for, mas isso me representa muito mais do que o outro look. Então eu passei a prestar atenção na modelagem das peças mesmo, a modelagem mais justa, mais reta, mais wide, mais ampla, pra de fato conseguir identificar esse elemento que eu me identifico mais na parte de cima, wide, e a parte de baixo, reta. E fazer essas composições, misturando as modelagens. Basicamente é isso. E aqui eu queria chamar a atenção pra um detalhe importante, que me ajudou a me libertar também pra conseguir fazer essa transição, que é a questão dos estilos universais. Eu usava muito listra e oncinha, e até essa combinação, essa mistura, assim, vinha muito desse estilo universal natural ou esportivo, né, que era onde eu me encaixava e eu me identifiquei na época que eu fiz a consultoria. Na época que eu estudei, eu fiz em mim mesma, e identifiquei como um estilo natural, porque eu gostava desses básicos, das cores neutras, eu gostava da ideia desse armário que é versátil, que é assim, effortless, que é aquele chique sem esforço. E o natural trazia muito isso, era muito a minha vibe conforto, tecidos naturais, e eu carrego isso comigo, ainda tenho essa prioridade do conforto, amo tecidos naturais, só que deixou de representar a minha personalidade de fato. Então, esse simples toque da mistura de estampa já era muito pra mim, mas porque eu me limitava nessa caixinha do estilo natural. Mas como assim, Luísa, o estilo natural não pode usar cor, né? Eu tinha isso, porque você se encaixa naquela caixinha, e aí qualquer coisa que saia disso, acho que a gente esquece dessa parte de explorar pra além do que nos foi definido, sabe? Acho que esse é o ponto que eu quero chegar, a gente poder explorar ou lembrar, porque a gente fica na zona de conforto, a gente tem preguiça, a gente quer uma coisa realmente prática, sabe? Ainda mais se a gente tá ocupada, a gente não tem tempo pra ficar pensando na roupa que a gente vai usar de manhã pra trabalhar todos os dias, tem mil coisas pra fazer na agenda. Então, o que a gente mais quer é ter um look rápido, prático. E aí a gente acaba esquecendo de adicionar nesse look rápido e prático a nossa pitada de personalidade. Então, quando a gente tem um estilo universal definido, fica fácil trazer essa praticidade pro nosso dia a dia. E super funciona, não tem problema nenhum. Mas é a gente poder lembrar de explorar pra além dos elementos que se encaixam nesse estilo universal, pra você trazer a sua pitada de personalidade pros seus looks no dia a dia e continuar sendo prático. Eu acredito que as cores podem sim fazer parte de um armário versátil. É fácil combinar cores, não é um bicho de sete cabeças. Basta você explorar e ver o que você gosta, o que você se sente mais confortável. Se é uma combinação de cores super ousada, criativa, ou se é uma combinação de cores mais sutil. Mas aqui um tom sobre tom mais chique. Tem pra todos os gostos. Mas é a gente poder sair dessa caixinha pra explorar o que de fato pode trazer essa pitada de personalidade pro nosso estilo, o que vai de fato deixar ele único, a sua cara, só seu, autêntico, seu, da sua identidade. Então fica aqui um convite pra você explorar além do que você encontra como um estilo, pra além do que as pessoas falam que toda mulher tem que estar no armário, pra além do que as tendências de moda estão ditando as regras no momento, o que é cool, o que não é. Então se permita explorar, arriscar, né, tem essa parte de arriscar e ter essa coragem de arriscar, está muito ligado nesse processo de estilo pessoal. E mais uma vez, se esse é um assunto que te chama, que eu tô falando e você tá aqui, Luísa, tô ouvindo, estou ligada, o link tá aqui embaixo, as inscrições estão abertas pro meu curso Estilo Consciente. É a minha metodologia que eu apliquei em mim mesma pra passar por todos os processos de transformação e chegar nos meus resultados hoje, só que você não precisa levar anos que eu levei, né, de muitos estudos e prática, de fato. Eu separei ali as ferramentas, o passo a passo certinho pra você. Eu ensino, você aplica, executa e você colhe os resultados. É simples assim. E de novo, a gente tem acesso ali, ó, 12 meses, você tem acesso a mim através da comunidade ou você pode me mandar direto, assim, eu tô ali pra você esses 12 meses pra te acompanhar nesse processo, tirar todas as suas dúvidas. Então não perde tempo pra garantir a sua vaga. Se você tem interesse em conhecer, definir, desenvolver o seu estilo pessoal de uma forma muito mais livre, tá? E aí é só sentir todos os resultados, essa autoconfiança, essa mudança da autoestima que vai ter, essa praticidade, você se sentir melhor na sua própria pele e, de fato, economizar, parar de comprar errado, parar de comprar tendência que não faz sentido. Tem uma frase que eu gosto muito que é um armário cheio não é sinônimo de um armário de uma pessoa estilosa, não é sinônimo de estilo, então cuidado com isso, tá bom? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse assunto vai beneficiar alguém que você conhece, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo pra mim. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra receber uma notificação sempre que um vídeo novo for o ar. Eu vejo vocês na próxima quarta. Muito obrigada por assistir. Tchau! 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 Obrigado.